A partir desta sexta-feira, a cidade de Marabá terá mais um radar eletrônico. O aparelho, localizado no semáforo da Folha 33, já foi instalado e passará por aferição do Inmetro nesta quinta-feira. Mas hoje é dia também de orientação e o DMTU está atuando em conjunto com o DENIT em uma ação educativa, alertando os motoristas para o respeito às normas de trânsito. O trecho do semáforo da Folha 33, na altura do quilômetro 119 da rodovia transamazônica, é historicamente marcado por acidentes e as mudanças vieram com o objetivo principal de trazer mais segurança para os condutores. De acordo com o coordenador de educação para o trânsito do DMTU, Rafael Nogueira, estes radares vão monitorar três tipos de infrações. Nesse momento, o DMTU vai dar apoio para o pessoal do DENIT em uma ação educativa para informar o condutor que está passando aqui pelo perímetro as mudanças que vão ocorrer a partir de amanhã, no caso. Após esse momento, o pessoal da técnica aqui do Inmetro já está fazendo a aferição no aparelho, conforme o CTB prevê. E a partir de amanhã, dia 15, os radares aqui do perímetro vão passar a operar normalmente. Ainda segundo Rafael Nogueira, a velocidade máxima permitida na rodovia transamazônica é de 60 km por hora. Já nas marginais, a velocidade é de 30 km por hora. Aqui em cima, nas pistas principais, sentido Cidade Nova, Nova Marabá e sentido inverso, a regulamentação está disposta na via, regulamentando a velocidade em até 60 km por hora. Lá embaixo, na marginal 33, acesso à pista principal, até 30 km por hora. Tem uma sinalização bem grande, de forma antecedente, para preparar o condutor para o momento em que ele vai passar pela fiscalização eletrônica.